Ó gente, olha o tempo, tá querendo te ver de novo. Gente, eu tô feliz, tô feliz hoje, que hoje eu encontrei uma inscrita, não foi, Adri? Encontrei uma inscrita hoje, olha lá. Ele falou comigo, a gente tirou uma foto. No final do vídeo, eu deixo aí a foto que a gente tirou. Olha o meu cabelo como tá. Ai, Jesus, isso pra mim é novidade, gente. O pessoal tá falando. Minha mãe é famosa. Olha. Aí eu tirei uma foto com ela, a gente começou tudo direitinho, disse ela que continue assistindo os vídeos. E é isso, gente, eu saí de casa. Ah, eu tava fazendo sol. Mas olha pra quê. Chuva, chuva, chuva. Como tá? Mas eu continuo aqui na rua, gente. Os pessoal ficam ligando pra mim. E agora, não foi medo, né? Ele tá querendo, isso eu acho que antes de eu chegar em casa vai chover. Mas enquanto não chove, a gente tá na rua. Não é não, Bruno? Enquanto não chove, a gente tá aqui na rua, aqui, ó. Meu cliente Bruno já tava esperando. Já ligou, não foi? Não foi, então. Ele tá onde, irmã? Dona Jardy, tá onde? Cheguei, viu? Tô aqui, basta ir embora comprar. Ó, gente, eu parei aqui, ó, pra comer. Porque o sapo vazio não fica em pé, né, gente? Ele tá aqui, ó. É o que eu vou comer, ó. Pão doce. Peguei dois pão doces. Ele pegou coxinha. Eu peguei uma conta pequena. Ele pegou um suquinho de laranja. Vou comer agora. Deixa eu ver a hora. Cinco horas, gente. E ponto. Vou fazer esse lanchinho agora. E eu vou voltar já vendendo. Vou voltar vendendo por outros cantos. Porque eu tenho meus clientes. Quando eu saio de casa, tem cliente da volta. Tem cliente que tá no campo. Tá tudo ligando e perguntando se eu tô na rua. Aí, como tá querendo chover, eu disse a ele que esperasse. Que quando eu saio daqui, acho que eu chego lá nesse outro mercado. Acho que umas seis horas. E é isso, gente. Essa é a vida. Agora eu vou comer. Porque eu tô com fome. E vou falando com vocês. Tá agitação. Esse negócio de carnaval até que tá vendendo peixe, gente. Vou ficar por aqui hoje. A cara dele. Ó, gente. Eu pedi dois pãos desse aqui doce e recheado. Olha quanto deu. De R$23 só. Eu vou abrir agora e vou mostrar pra vocês. Deixa eu rodar a pausa aqui e vou abrir. Ó, gente. Tem esse daqui, ó. Aí eu tava fazendo regime. Mas a ideia de me perguntar o quê? Você tava com regime. Ah, eu disse ela que tava de regime aberto. Ah, eu vou comer, gente. Eu tô de dieta, mas eu vou comer. Porque eu tô com fome. Eu tô contada de comer esse pão doce aqui, ó. Ah, o regime espera, né, Adri? Olha que delícia. Tô aqui, gente, no mercado. Deu uma paradinha aqui nas vendas pra comprar alguma coisa aqui. Alguma coisa de lanche. Tô aproveitando e vendo os preços das coisas. Aí eu vou voltar as vendas. Mas eu tô aqui, ó. Vim ver Danone pra Gabi. Mas eu tô pensando. Esse daqui eu não gosto. Ele é muito ralo. Eu vou... Acho que eu não vou comprar aqui, não. Pra não levar peso. Olha eu aqui, gente. Ai! Tem esse daqui que eu também não conheço. Às vezes a gente leva uma marca barata. Aí dá dia real, né, criança? Nossa, eu tenho medo de levar. Ah, é por aqui. Eu acho que eu só vou comprar isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu gosto desse mercado aqui. Esse é aquele que eu vi no dia da inauguração. Que eu mostrei a vocês. Tá mais de um mês que inaugurou. Mas eu vou... Daqui eu vou pro outro. Vou pegar meu... Minhas coisas vão embora. Porque eu não posso perder tempo, não. Ó, abacaxi. Tá um ralho e cinquenta. Tá até bonzinho. Tem que levar abacaxi, né? Vem aqui, Drinho. Segura aqui pra escolher um abacaxi. Vou levar um desse. Que eu preciso fazer doce de... Pra botar no picolé. Eu só levo um ou só levo dois. Mais um. Vou levar pelo menos um. Eu vou levar esse. Eu vou levar esse daqui, ó. Ó, gente. Eu tô aqui no mercado. Eu tô já tô indo pra casa. Eu tô fazendo as compras pra fazer a reposição. E a Adriele bateu o olho nesse IP aqui, rosa. E eu não vou levar? Vou sim. Ó, eu vou levar esse, ó. Tô bem no tocozinho. Toco suave. E é um rosa bem clarinho. Eu vou levar um desse. Pega, Adriele. Essa Adriele, viu? Eu ia levar um vermelho. Ela viu esse. Mas tá bom. É tudo pra lavar prato mesmo. Ó, eu tô aqui. É tudo pra espuma. Ó, gente. Eu parei aqui. Já é seis horas da noite. E parei aqui no pouco. Pra levar pouco. Porque esses dias vão fechar, né? Aí tá aqui, ó. É um real. O pouco continua o mesmo preço. Ainda não sei se vai aumentar na... Esse negócio de páscoa. Mais pouco aqui no Mercado da Mangueira. Tô aqui na feira. Mas nunca fiz vídeo. Eu vou fazer vídeo pra vocês aqui na feira. Quando eu vim fazer feira. É porque a roda do meu carrinho quebrou. Mas eu vou ajeitar a roda dele. E quando eu vir, eu gravo pra vocês. Eu tô comprando verduras, essas coisas. Aqui no Mercado da Mangueira. Aqui, ó. Cada um, gente. Um real. Meu carrinho tá aqui. Tô comprando. Voltei já comprando as coisas. E vou pra casa daqui. Vou entregar... Vou lá no... Entregar o dos meninos que tá ligando aqui. E vou pra casa. Gente, eu fiz essas comprinhas aqui do sacolé. Aí eu venho aqui mostrar pra vocês. Tá aqui o saquinho que vocês sabem que eu uso 5x30. Eu faço tempo já. 6x30. 5x30. Tem aqui 2 estabilizantes pra o sacolé. 2 estabilizantes. 1 creme. Creme pra fazer cremes com passa. E tem aqui 1 estacrem. Comprei 1kg de estacrem. 1kg de creme. Pra fazer creme com passa. 2kg de estabilizante. E tem aqui... E tem aqui... A... A passa, né? Pra fazer creme com passa. Tem aqui 1kg de passas. Tem aqui 1kg de xerênda meduim. Tem um... Uma barra dessa de... Chocolate branco. Chocolate meio amargo. E tem aqui... 2... Emulsificante. Uma Nutella da Grande. Essa aqui é de 650. É a da Grandona. Graças a Deus, gente. Que eu tô comprando tudo de muito agora. Porque... Eu comprava isso aqui. Pesado assim. Por grama. E vivei pouquinho, gente. Pensando direitinho. É melhor você comprar por quilo. Porque você ganha mais. A mecha mesmo. Eu comprava de pouquinho. Eu comprei 1kg. Esse daqui vai demorar um bocado. E o... O emulsificante. Eu só uso desse, gente. Do grande. Eu não compro daqueles pequenos nem mais, não. Os pequenos nem mais, não. Esse aqui dura aqui só. E o estabilizante também. Dessa vez eu comprei 2 estabilizantes. E é isso, gente. Essa foi a compra. Eu vou agora fazer minha receita. Vocês ficam aí. Eu fico por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo, gente. tchau, tchau. Tchau, tchau.